Eu não estou acreditando, o vizinho botou a trilha sonora de Vingadores pra tocar, enquanto eu estou gravando. Não basta cachorro, não basta passarinho, tem que ter a trilha sonora de Vingadores. Cadê meu estúdio? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vou fazer uma coisa que vocês me pediram muito no Twitter, porque vocês se desesperaram com a análise do trailer. Pra quem tá meio perdido e não sabe do que eu tô falando, na última semana eu lancei a análise do trailer da terceira temporada de Stranger Things. Inclusive eu gostei muito do feedback de vocês, queria agradecer desde já todo o apoio que vocês vão dando pro canal. Só que tem determinado momento da análise lá pro finalzinho que eu vou e falo de uma teoria minha que eu tinha inventado ali na hora. Duas linhas temporais que vão se juntar em uma só no final, porque as duas vão se encontrar no oeste, que no caso é o shopping. E isso vai afetar a relação da galera, principalmente do Mike e da Eleven. Na verdade, na hora não, né? Foi uma teoria que eu pensei enquanto eu tava escrevendo o roteiro da análise. Foi um negócio muito doido que aconteceu. Basicamente, no final do vídeo eu disse que duas linhas temporais iriam se colidir no final da temporada de Stranger Things. Da terceira temporada, né? E que por conta disso, as relações de muitos personagens iriam mudar no final da temporada. E eu deixei bem claro que talvez Mike e Eleven terminariam separados no final da temporada. Só que depois que eu disse isso, teve uma galera que se desesperou completamente nas redes sociais. Então esse vídeo de hoje tá aqui pra explicar pra você essa teoria das linhas temporais que foi mencionada na análise do trailer. Só que antes de eu começar a falar, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque me ajuda muito. E gente, ó, escuta aqui. Ativem o sininho do YouTube, porque o YouTube tá trolando a galera, né? Vocês já sabem disso, então vai lá, ativa o sininho. Não se esquece que aí você recebe as notificações de quando vai vir o vídeo. Agora aí que vocês já me ajudaram fazendo a parte de vocês, se inscrevendo e deixando like e tudo mais, eu vou começar a explicar a minha segunda teoria de Stranger Things sobre o plot, sobre as coisas que vão acontecer, né? Porque a primeira, quem é inscrito antigo sabe que é a teoria do Mike. E a segunda, que eu criei, é a das linhas temporais, que vai ser explicada agora. A primeira coisa que você tem que saber é o que são linhas temporais. O que elas fazem? E pra te explicar isso, eu vou contar uma pequena historinha aqui. Eu vou fazer um exemplo pra ficar mais fácil pra você entender o que é linha temporal. Imagina que você acorda pra ir pra escola hoje. Só que você tá cansado, com preguiça. E aí você vai e pede os famosos mais 5 minutinhos. 5 minutinhos que acabam virando 20, né? Você entra em coma lá na sua cama, você dorme. E aí o que acontece? Você se atrasa. Quando você chega no ponto de ônibus, o ônibus que você costuma pegar já foi, já foi embora. E aí você tem que esperar pelo segundo ônibus no dia. Você acaba pegando esse segundo ônibus, só que você chega atrasado. E com esse atraso, você acaba não pegando um conteúdo novo que a sua professora decidiu passar em sala de aula. E alguns dias depois, esse conteúdo vai e cai na prova. E aí o que acontece? Você tira a nota ruim. Mas assim, o que teria acontecido se você não tivesse pedido aqueles 5 minutinhos a mais que acabou virando 20 e você acabou ficando em coma lá na sua cama? Se você tivesse pego o primeiro ônibus, você teria chegado mais cedo na escola. Você chegando mais cedo, você pega o conteúdo novo. E com isso, você sabe o que vai cair na prova e acaba tirando nota boa. Você percebeu que eu dei duas hipóteses do que pode acontecer no seu dia? Eu acabei de criar aqui duas linhas temporais. Se você perceber, tem algumas coisas desse dia inventado aí que eu fiz que elas não mudaram tanto assim. Por exemplo, em ambas as linhas temporais, você acorda. Você acorda e em algum momento você chega na escola. Mas vamos supor que você tem aí esse poder de voltar no tempo. Você volta pra aquele momento que você tava lá deitado na cama, decidindo se pediu 5 minutinhos ou não. E você se força a não pedir aquele tempinho pra você dormir. Tempinho esse que iria te fazer atrasar, não é mesmo? Sabe o que você acabou de fazer? Você acabou de alterar a sua linha temporal. Ou seja, agora você tem duas linhas temporais. Ou se você preferir, duas possibilidades de um futuro. Resumindo aqui, linhas temporais se tratam de escolhas. Se você alterar as suas escolhas originais, que no caso foi ali pedir os 5 minutinhos. Você acaba, mesmo que sem querer, criando uma consequência. No caso, a sua consequência aí foi boa, porque você tirou nota boa na prova. Nesse caso, eu dei um exemplo aqui que não alteraria o curso da sua vida. Não ia ser um negócio muito importante, mas mesmo assim faria efeito na sua vida, certo? Você tirar uma nota boa ou ruim ali na sua prova. Seria pelo menos um pequeno efeito colateral dessa mudança no tempo que você fez. Agora, pra fixar mais essa ideia de linha temporal, eu vou fazer um negocinho aqui pra ficar mais fácil. Eu peguei a cena de um filme que eu gosto muito, chamado O Curioso Caso de Benjamin Button. Inclusive, recomendo muito vocês assistirem esse filme. E eu vou narrar aí uma cena do filme, mas qualquer coisa, a cena original vai estar aí na descrição pra vocês verem. Eu peguei esse exemplo do filme porque fica muito claro o que são linhas temporais usando esse exemplinho. Então eu acho que vai ficar bem mais fácil pra vocês entenderem, caso alguém ainda não tenha entendido. Uma mulher estava indo fazer compras, mas ela esqueceu seu casaco e voltou pra pegar ele. Quando ela pegou o casaco, o telefone tocou e ela resolveu atender e conversou por alguns minutos. Enquanto ela falava no telefone, Daisy, uma bailarina, estava ensaiando pra um recital de balé. Enquanto Daisy ensaiava, a mulher saiu de casa pra pegar um táxi. Esse taxista deixou um passageiro mais cedo naquele dia. E parou pra tomar um café. E Daisy continuava a ensaiar. E esse taxista, que deixou o passageiro mais cedo e tinha tomado um café, pegou a mulher que estava indo fazer compras, que não tinha pego o táxi mais cedo. O táxi teve que parar. Um homem atravessou a rua cinco minutos mais tarde do que de costume, porque esqueceu de ajustar o seu despertador. Enquanto isso, o táxi esperava pela mulher pegar um pacote, que ainda não tinha sido embrulhado, porque a moça que devia embrulhar terminou com o namorado na noite anterior. E acabou esquecendo. Assim que a mulher saiu e voltou ao táxi, eles foram bloqueados por um caminhão de entrega. E Daisy estava se arrumando. O caminhão se afastou e o táxi seguiu em frente. Enquanto Daisy, a última a se arrumar, esperava pela sua amiga, que tinha arrebentado o próprio cadastro. Enquanto o táxi esperava o sinal abrir, Daisy e sua amiga saíam pelos fundos do teatro. Se ao menos uma coisa tivesse acontecido de maneira diferente, se o cadastro não tivesse sido arrebentado, ou se o caminhão tivesse se afastado antes, se o pacote tivesse sido embrulhado antes, porque a moça não terminou uma relação, se aquele homem tivesse ajustado o despertador e tivesse acordado cinco minutos antes, ou se o taxista não tivesse parado para tomar um café, ou se a mulher tivesse se lembrado do casaco e pego o táxi mais cedo, Daisy e sua amiga teriam atravessado a rua e o táxi não a teria atropelado. Mas, como nada disso aconteceu, aquele táxi não passou direto e atropelou Daisy. Você vê por esse vídeo que tem várias escolhas, ou seja, várias linhas temporais que poderiam ter sido tomadas ou criadas, como, por exemplo, o taxista não ter parado para tomar um café para poder evitar o atropelamento da Daisy no final da cena. Pensa que cada e-se que eu soltei no vídeo é uma linha temporal. Uma mudancinha ali que você faz na linha e pronto, você salva a Daisy. Agora que você finalmente entendeu o que são linhas temporais, ao menos eu espero que você tenha entendido, né, porque foram muitos exemplos, vamos ver como é que isso pode ser aplicado em Stranger Things. Então, finalmente, eu vou começar a falar aqui da minha teoria do azul e do amarelo na terceira temporada. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que azul e amarelo são cores representativas. É só uma cor aleatória. Poderia ser qualquer cor. O meu ponto aqui é que os irmãos Duffer, né, que são os criadores aí de Stranger Things e os diretores de muitos dos episódios, eles adoram colocar easter eggs em Stranger Things. Caso você não saiba o que é um easter egg, eu vou explicar pra você, não se preocupe, não se desespere. Easter eggs são diquinhas, são tipo curiosidades que os criadores da série colocam, né, no projeto, na série deles, pra fazer uma brincadeirinha ali com o público. Um exemplo de easter egg que você pode ver em Stranger Things é no episódio 7 da segunda temporada, que você vê a Eleven folheando ali alguns arquivos na casa da tia dela, né, onde mora a mãe dela e tudo mais. Assim que ela vê o rosto da Kali e depois ela decide fugir, indo embora lá pra procurar a irmã dela, quando você olha pra televisão pra você prestar atenção no que a mãe da Eleven tá assistindo, por exemplo, você vê um programa com o número 8 na tela, que é justamente o número da Kali, né, aquele número que fica no pulso da Kali. Quando a Eleven chega na Pensilvânia, né, que ela vai de ônibus pra lá, a porta do ônibus se abre e os únicos números ali que estão legíveis pra gente, que a gente consegue ter certeza absoluta que número que é, são 4-2-2. E se você somar esses números, vai dar o número 8. E na terceira temporada, o easter egg seria representado pelas cores. No caso, os personagens que mais brincariam com essa história de linha temporal seriam justamente os que mais usassem azul e amarelo. E eu tô descartando personagens que, por exemplo, usaram azul ou amarelo uma única vez no trailer. Tipo a Max e o Lucas, por exemplo, que eles usaram uma única vez, eu acho que só tem um figurino deles de azul e amarelo. Então eu tô falando de personagens que usaram praticamente o tempo todo. Se você reparar bem, os personagens que mais usam essa cor no figurino são o Mike e a Eleven. Inclusive, até mesmo no trailer é mostrado diversas vezes com vários tons diferentes de azul e amarelo pra cada um deles. E agora, antes de eu me aprofundar aqui na teoria, eu quero que você coloque uma coisa na sua cabeça, ó. Vou fazer até igual o Luba, faz? Quer dar um zoom enorme aqui na minha cara pra vocês prestar atenção. Stranger Things nunca colocaria alguma coisa que fosse irreversível no final. Ou seja, eles nunca colocariam uma mudança que nunca daria pra ser desfeita. Principalmente quando se trata ali das crianças, né? Crianças adolescentes agora. Fixou isso na cabeça? Tem certeza? É pra vocês não se desesperarem, tá, gente? Porque eu tenho muita coisa pra falar e eu tenho certeza que vocês vão se desesperar em algum momento. Agora eu vou dar um exemplo de uma situação que poderia embaralhar as coisas em Stranger Things, no caso, embaralhar as linhas temporais de Stranger Things. E presta atenção que isso tudo que eu vou falar agora é inventado, tá? É um exemplo, não é uma teoria, não é uma coisa que eu acho que vai acontecer, tipo, da maneira que eu estiver descrevendo. Então não ache nada do exemplo que eu vou fazer aqui agora, tá? É só um negocinho pra você poder entender. Bom, vocês sabem que vai ter um salva-vidas que vai desaparecer, certo? Imagine que a história que vão contar nessa temporada é que essas salva-vidas vai desaparecer e o Billy, ele também deveria desaparecer, só que ele consegue meio que fugir e acaba sendo infectado. E com toda essa situação acontecendo em Hawkins, a Eleven vai querer ajudar a resolver o problema. E aí ela decide que a maneira dela de ajudar a essa salva-vidas é pelo menos descobrir como que ela desapareceu. E que, se possível, ela vai tentar fazer com que a salva-vidas não desapareça. E aí vamos supor que a Eleven consegue, ela consegue evitar que a salva-vidas desapareça. Mas quando a Eleven volta pro tempo dela, né, pra linha temporal dela normal, tem alguma consequência do que ela aprontou lá, mudando a linha temporal. No caso, agora a Eleven está participando de duas linhas temporais, junto com todos os outros, né? Todos os outros também estão nessa segunda linha temporal. Então, só pra recapitular aqui, são duas linhas temporais. Uma com a salva-vidas desaparecida e a outra com a salva-vidas salva, certo? A Eleven salvou ela, ela não sumiu. E o que eu quero dizer é que essas duas linhas temporais vão entrar em conflito quando a Eleven voltar pra época dela, depois dela ter feito o salvamento. Pensa aqui comigo, o que teria acontecido se a salva-vidas não tivesse sumido? Pra começo de história, o Billy também não seria infectado. E vamos supor que com o Billy andando pra lá e pra cá, ele acabe se intrometendo no relacionamento do Lucas com a Max. Podendo até mesmo causar uma separação aí, vai que o cara é inconveniente num nível tão alto assim. Imagina que o Billy vai ser aquele mesmo babaca de sempre e ele vai tentar machucar a Max ou o Lucas. Só que dessa vez, a Eleven vai estar ali presente na cena e óbvio que ela vai defender os amigos dela. E com isso, a Eleven acaba usando os poderes dela em público e machuca o Billy. Com isso, a Eleven fica exposta de alguma forma e o Mike até mesmo pode chamar a atenção dela, falando tipo, Olha, não é pra você usar os poderes, você tá doida? Isso pode causar uma briga entre o Mike e a Eleven, por exemplo. A relação fica diferente, fica aquela torta de climão. Imagina que a Joyce, ela quer se mudar de Hawking, só que o Will tá com o pé atrás, ele não quer deixar os amigos dele. Só que com toda essa discussão do Mike com a Eleven, imagina que o Mike vai descontar tudo no Will. Sabe quando você tá bravo e acaba descontando em alguém sem querer? Imagina que o Mike vai fazer isso com o Will. E aí os dois ficam se estranhando também, fica aquela torta de climão conjunta e o Will acaba aderindo mais a essa ideia de talvez ir embora. Já que a mãe dele queria mesmo, né? Por que não agora? Já tá tudo dando merda. E você lembra que eu acabei de dizer que a Eleven usou os poderes dela em público? Imagina que isso chama a atenção do governo americano e do governo russo. E com isso, os militares acabam chegando no final e eles levam a Eleven embora por conta dessa exposição dela pra poder ver qual é a dela, se ela é do bem, se ela é do mal, se ela é contra os Estados Unidos ou se ela é a favor. Você vê como todo mundo tá sendo afetado nessa hipótese aí de linha temporal? E tudo isso porque a Eleven decidiu salvar a salva-vidas. Como você pode ver, uma mudança pequena na linha temporal pode causar várias consequências e vários efeitos colaterais. Essa mudança, por exemplo, ditaria se as crianças estariam mais ou menos propensas a se separar no final da temporada. Por conta de todas as brigas que poderiam ter sido evitadas, todo esse tipo de coisa, as chances de uma separação entre os amigos poderia aumentar ou diminuir por conta dessa mudança que a Eleven fez nas linhas temporais. E é sobre isso que a minha teoria fala. Fala sobre duas linhas temporais que se juntariam no final, no oeste, essas linhas sendo representadas pelo azul e pelo amarelo, que acabariam se colidindo no final e criando uma mudança, né? Um efeito colateral no relacionamento ali dos personagens. E você viu que a mudança que eu citei aqui não é uma no nível tipo... O Mike nunca conheceu a Eleven. Não, não é uma mudança nesse nível. É bom você perceber que eu não estou falando de mudanças caóticas na série, sabe? Coisas que, meu Deus do céu, nossa, acabou o mundo. Eu estou simplesmente falando de pequenas mudanças que significariam muito pra gente no final. Por exemplo, quando eu disse lá no vídeo da análise do trailer que Mileven poderia não terminar junto no final, eu não quis dizer que eles iam deixar de se conhecer, que um ia esquecer do outro, que eles nunca iam se amar. Ah, eu quis dizer que eles talvez se separassem fisicamente, igual aconteceu na primeira temporada, por exemplo, só que não daquela forma. Não com o Mike pensando que a Eleven morreu ou algo do tipo. Mas sim, por exemplo, com a Eleven sendo levada pelos militares. Isso causaria uma separação em Mileven, de qualquer forma? E antes de eu encerrar esse vídeo, eu quero que vocês fiquem com quatro coisas na mente, que aí vocês não se desesperam com todo esse lance de teoria. Número um, a série não vai terminar na terceira temporada. Número dois, os produtores e os criadores de Stranger Things já disseram em muitas entrevistas por aí que o relacionamento do Mike e da Eleven vai ser endgame. E o que isso significa? Significa que eles vão terminar juntos no final da série, tipo, independente do que aconteça. Repetindo, eles vão terminar juntos no final da série, não da temporada. A temporada pode acontecer o que quiser, mas no final da série, quando for terminar tudo, você vai ver que o Mike e a Eleven vão estar juntos. Número três, o que quer que aconteça no final, vai ter como consertar na próxima temporada. Senão não vai ter quarta temporada, gente. Isso já foi confirmado. Quarta e quinta temporada estão confirmadas. Então a gente precisa de história pra temporada, né? Então, calma, se as coisas não terminarem bem nessa temporada, não se desespere. Tem quarta e tem quinta temporada aí pra vir. E como eu disse, é reversível. Tem como consertar. E finalmente, número quatro, isso é apenas uma teoria. É muito importante que vocês saibam disso, que é apenas uma teoria. Só sou eu aqui, dando a minha opinião sobre o que eu acho que vai acontecer numa série que eu gosto. Não é uma verdade absoluta, sabe? É só uma opinião, assim como vocês têm as teorias de vocês. Eu também tenho as minhas. Eu até comentei no Twitter que eu ia achar muito engraçado se no final de Stranger Things não fosse nada do que eu tava pensando e fosse uma coisa mega simples. E eu aqui pensando gigante, sabe? Pensando num bagulho mó estrambólico. E aí vai, no final, é um negócio tipo... É azul e amarelo porque a ponteira dos relógios é azul e amarelo e é só isso mesmo. Então é isso. Essa foi a teoria que eu criei sobre as linhas temporais que vão se colidir na terceira temporada de Stranger Things. Linhas essas que são representadas pela cor azul e amarela. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like porque isso me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!